Olá, seja muito bem-vindo em volta ao meu canal, seja muito bem-vindo em volta ao Clube Fullstack. Nessa aula eu vou te mostrar como que você faz o relacionamento entre duas tabelas utilizando entities. E nessa aula eu vou trabalhar com o relacionamento belongs to. Na próxima aula eu vou trabalhar com o relacionamento has many. Para você assistir essa aula aqui, para você entender tudo o que está acontecendo nessa aula, você tem que ter assistido a aula onde eu mostrei como trabalhar com models e entities. O link está aqui embaixo na descrição e também no card aqui em cima. Então, obrigatoriamente, você precisa ter assistido a outra aula onde eu ensino como trabalhar com models e entities para depois assistir essa daqui. E nessa aula eu vou trabalhar com o relacionamento belongs to. Na próxima aula eu trabalho com o relacionamento has many. Então, essa aula é como se fosse a continuação da aula onde eu ensinei a trabalhar com models e entities. E a próxima aula vai ser como se fosse a continuação dessa aqui, que eu vou trabalhar com o relacionamento has many. Então, eu tenho, olha só, aqui no meu bão de dados eu tenho a tabela posts. Olha só, eu tenho aqui a tabela posts. E essa tabela posts tem aqui o user ID. Então, posts, ele pertence a um usuário. Um post pertence a um usuário. E também tenho aqui a tabela comments, onde eu tenho aqui em cima, que um comentário também pertence a um usuário. Um usuário que fez esse comentário. Então, eu tenho o relacionamento de belongs to. E do jeito que eu criei a maneira de trabalhar com esse relacionamento, olha só como ficou, olha só como ficou legal. Eu tenho aqui a instância do meu módulo e chamo o método belongs to, onde perceba que do jeito que eu estou chamando o belongs to, é como se fosse uma frase. O post, olha só, o post, ele pertence, belongs to, ele pertence a, pertence ao quê? Pertence ao user. Tá, mas o que é esse autor? Aqui, veja o seguinte, deixa eu só colocar um vardump aqui, que eu acabei esquecendo de colocar, um vardump aqui no posts, e vou colocar no die. Aqui no meu navegador, olha só, eu vou atualizar, tá aqui. Onde eu tenho o post, que é a instância aqui do post entity, e tenho aqui, olha que interessante, eu tenho aqui o autor. O autor, o autor, é o autor desse post. Quando você pensa em criar o seu relacionamento, o que que vem na sua cabeça? Bom, eu vou trabalhar com o join. Mas só que o legal é que esse relacionamento, do jeito que eu estou trabalhando, eu não trabalho com o join. Isso aqui não tem nada a ver com o join. Eu peguei a ideia de como que o larvel, ele funciona. Daqui a pouco eu mostro para você como que o larvel, ele funciona, e como que eu tive a ideia de criar essa estrutura que eu vou passar para você nessa aula. Então, eu tenho aqui o post, que é a instância do post entity, e dentro eu tenho o autor. E olha só que interessante, o autor, ele é a instância do user entity. Agora, eu posso vir aqui embaixo e fazer o seguinte, eu posso colocar posts as post, daí eu chamo post ID, post title, olha só, post ID, e post title, e tenho aqui, olha só, post autor, que é esse aqui. Daí eu posso chamar, por exemplo, o first name, last name, email, password, e assim por diante. Quando você trabalha com o larvel, ele cria basicamente isso para você. Ele faz o relacionamento, mas só que sem trabalhar com o join. Porque quando você trabalha com o join, por exemplo, o first name, last name, image, email, tudo isso aqui, fica aqui, fica tudo misturado. E do jeito que eu estou fazendo, ele fica muito mais organizado, do jeito que o larvel funciona. Então, está aqui, eu posso chamar o autor e passo aqui. Mas de onde veio esse autor? Veio daqui, olha, eu posso colocar outro nome aqui, posso colocar literalmente outro nome. E se eu não passar nada aqui, eu vou tirar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar o nome desse model aqui, e vai colocar com letras minúsculas, tudo com letras minúsculas, e isso vai ser o... Isso aqui, olha, vai ser exatamente agora isso daqui. Espera aí, é que deu problema, porque aqui eu estou chamando o autor, e não existe mais o autor. E também, claro, eu esqueci de colocar aqui o var dump. Olha só, agora aqui vai aparecer o user. Olha que interessante, aqui vai aparecer o user. Por quê? Porque ele pegou o nome do model user, e colocou tudo com letras minúsculas. Olha só que interessante. Então, eu posso escolher, passar aqui, um valor, que vai ser o valor que eu vou colocar todos os... Ou melhor, vai ser a propriedade onde eu vou colocar todos os valores aqui desse user class. Então, eu passo aqui o autor. Autor. Pronto. Então, é isso que eu vou mostrar para você nessa aula que começa agora. Bom, primeiro, eu tenho que passar para você como que o larvel funciona. Como que eu tive a ideia de criar esse relacionamento de um jeito bem legal. Então, eu vou parar um pouquinho a aula, e vou iniciar o larvel para mostrar para você exatamente como que ele funciona. Eu estou aqui com a listagem dos posts, junto com seus autores. E eu instalei a debug bar no larvel. E a debug bar, ele mostra aqui que quando eu trabalho com o relacionamento entre as tabelas, porque aqui, olha só. Aqui, deixa eu só abrir aqui, beleza. Na hora que eu coloco post with user, quer dizer que eu quero trabalhar com o relacionamento belongs to. Quer dizer, nesse caso, é o relacionamento belongs to, porque agora eu venho aqui no meu model post, eu coloquei o user, this belongs to user class. Então, automaticamente, ele já faz o relacionamento belongs to, porque eu coloquei aqui o belongs to. Agora, aqui na debug bar, olha só as queries que são criadas. Ele cria duas queries. Ele cria primeiro, pegando todos os posts, e depois, ele coloca select todos from users, where users.id in, aqui ó, aqui dentro, que são os ids de todos os usuários. Os usuários aqui que criaram esses posts, porque nessa tabela posts existe o campo user id. Então, ele deu um jeito de pegar todos os valores desse campo user id e colocar aqui, ó, e colocar aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, fazer uma query, pegando todos os posts, eu vou pegar o campo user id, utilizando o array map, daí eu pego esses ids e coloco aqui, ó, nessa query, select todos from users, where users.id in, aqui ó, aqui dentro. Então, eu vou pegar todos os usuários que têm esses ids aqui, ó, dois, três, quatro e assim por diante. Então, é assim que vai funcionar. Claro que tem mais coisas por baixo, mas o básico é isso aqui. Agora, eu já abri o projeto que eu vou trabalhar nessa aula, que é o projeto lá da aula passada, que o link está aqui na descrição e também no card aqui em cima. Eu tenho aqui o index.php. Legal. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Primeiro, eu vou criar toda a lógica para poder fazer esse relacionamento. Eu vou criar tudo aqui dentro do post, aqui dentro desse post. Por quê? Porque se eu criar toda a lógica dentro de um arquivo e depois ir separando as suas responsabilidades, fica muito mais fácil de entender. Então, eu vou criar tudo aqui dentro de post, onde eu vou colocar, onde eu vou criar o método posts. Agora, eu entro aqui no post, eu venho aqui e coloco public function. Public function vai ser posts. Beleza. Então, lembrando, eu vou colocar tudo aqui dentro desse post para depois ir separando as responsabilidades. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É fazer a query. Essa query aqui, ó, essa query... Acabei saindo, né? Mas, primeiro, eu vou ter que fazer a query pegando todos os posts e depois pegando os IDs dos usuários que criaram esses posts. Não entendeu? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, vai ser posts igual... Vai ser... É... O melhor, post igual a new... Não. Vai ser post, tá certo? Posts igual this all. This all. Porque você sabe que aqui o módulo, ele tem... Tem o quê? Tem aqui o all para poder pegar todos os registros. E como eu já estou aqui dentro do post, é só chamar this all. Eu vou colocar um vardump, um vardump aqui no posts. Certo. Agora, venho aqui. Deixa eu só abrir uma nova aba. Localhost na porta 8000. Vamos ver o que vai aparecer. Se vai aparecer alguma coisa. E aí, está carregando, carregando, carregando. Eu não consigo conectar, porque aqui, claro, eu não iniciei o meu servidor. Inicio aqui o servidor. Beleza. Volto aqui. Atualizo. Então, beleza. Vai aparecer aqui. Isso aqui, ó. Todos os posts. E os posts, eles estão aonde? Dentro aqui do post entity. Legal. Agora, o que está faltando? Está faltando criar aqui. Vamos supor o autor. E colocar todas as informações do autor aqui, nessa propriedade. Primeira coisa. Eu falei para você que eu tenho que pegar todos os IDs dos usuários que criaram esses posts. Porque cada um dos posts foram criados por um usuário. Olha só. User ID, User ID e assim por diante. E para pegar esses IDs, eu vou trabalhar com o ArrayMap. Eu vou colocar aqui embaixo. Vai ser IDs. IDs dos posts. Vai ser igual. ArrayMap. Vai ser aqui. Eu vou passar o posts. chamar aqui a closure. A closure é uma função anônima. E aqui vai ser post. Aqui, ó. Vai ser post. Onde? Eu só vou colocar um return. Post. Onde eu vou colocar return. Vai ser post. Onde eu chamo o quê? O User ID. Pronto. Agora, se eu colocar um Vardamp. Nesse IDs do posts. E se eu colocar aqui um ponto e vírgula. Agora, ele vai pegar todos os IDs dos usuários que criaram esses posts. Olha só. Está aqui, ó. Mas só que você não concorda comigo que aqui vão ter IDs repetidos. Eu tenho que dar um jeito de colocar somente os valores únicos. Por exemplo, 38. Ele está aqui. E provavelmente ele está em mais algum lugar. Está aqui, ó. 38. Tá. Mas agora, como que eu removo os valores repetidos? Eu vou vir aqui e vou colocar ArrayUnic. ArrayUnic. Caramba. ArrayUnic. O que está acontecendo aqui? Agora sim. Veja que não vai mais se repetir. Se eu colocar aqui dentro. Agora sim. Eu vou atualizar. Olha só. Não se repetiram mais. Antes tinha, se eu não me engano, 98. Agora tem 60. Veja que o 38 está somente aqui. Beleza. É isso mesmo que eu quero. Então, eu vou colocar. Vai ser o seguinte. Aqui embaixo, eu vou ter que dar um jeito de criar a minha query. Onde eu vou ter que criar a query dessa maneira. Select todos from users where id in. E coloco aqui os ids. Coloco aqui esses ids. E para criar essa query, eu vou colocar user igual a new user. Não. Perdão. Vai ser connection igual a connection. Lembrando que eu vou criar tudo aqui. Para depois separar. Colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, aqui vai ser connection. Eu vou pegar o get connection. E agora aqui, eu vou passar. Vai ser query igual. Select todos from. Aqui vai ser users. Claro. Users. Where id. In. Agora eu coloco abertura. Deixar de parênteses. Vai ser ponto. Inplode. Eu vou transformar esse array aqui em uma string. Onde cada um desses valores vão estar separados por vírgula. Então, eu coloco aqui. Vai ser vírgula. E aqui vai ser o quê? Vai ser o posts. Mas só... Quer dizer, posts não. Id posts. E eu vou ter que passar aqui o quê? Eu vou ter que passar aqui o arrayunic. Arrayunic. E passo aqui o id dos posts. Id dos posts. E coloco aqui. Com cateno. Com fechamento de parênteses. Agora eu venho aqui embaixo. Eu coloco um vardump. Um vardump nessa query. Só para ver o que está retornando disso. Olha só. Tirar isso aqui. Eu venho aqui. Atualizo. Olha só. A minha query criada. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou lá no meu programa. Que eu trabalho com o Banco de Dados. Para gerenciar Banco de Dados. Eu abro aqui. O meu programa. Clico aqui em SQL. E coloco isso aqui. Tiro aqui as aspas. Beleza. Se eu mandar executar. Olha só. Ele retorna todos os usuários. Agora tem que dar um jeito de... De... Colocar para cada um dos posts. O usuário que criou esse post. Porque por enquanto. Olha só. Aqui eu estou pegando todos os usuários. Agora tem que dar um jeito de ligar cada post com o seu devido usuário. Então agora eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu só lembrar aqui. É o all. Deixa eu só pegar aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Não. CTRL C. Venho aqui. Coloco aqui. Perfeito. Aqui não vai ser Get Entity. Eu vou passar aqui. Vai ser o User. Class. User Class não. User Entity. Perdão. User Entity. Class. Perfeito. User Entity Class. Ah tá. Falta mais um. Dois pontos aqui. Beleza. E aqui. Deixa eu só importar o PDO. Porque ele está dando problema. Legal. Se eu colocar aqui users. Users. Igual. E coloco aqui um Vardamp nesse users. Meu VS Code está bem estranho hoje. Agora. Perceba que ele vai mostrar todos os usuários. E os usuários. Eles estão aqui sobre o User Entity. Então é isso que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Agora. Eu vou colocar aqui embaixo. Olha só que interessante. Eu vou fazer um For It. Vai ser For It. For It. For It. O que? Posts. As Post. As Post. Você sabe que esse Post aqui. Agora. Cada um desses Posts aqui. Eles são a instância do Post Entity. Isso você já sabe. Deixa eu só dar um Vardamp aqui no Post. Para você ver que. Cada um deles é a instância do Post Entity. Isso você já tem que saber. Veja que aqui. Post Entity. E o valor. Post Entity. E o valor. Agora. Eu venho aqui embaixo. Aqui dentro desse For It. E crio um outro For It. E nesse For It. Eu vou passar aqui. Users. As User. As User. E agora aqui. Dentro desse For It. Eu vou colocar. Se. Se o que? Se o Post. UserId. Se ele for igual. Se ele for igual. Ao User. Id. Quer dizer que. Esse usuário aqui. Esse usuário aqui. Criou. Esse Post. Agora. Eu vou colocar. Olha só que legal. Eu vou colocar. Post. Chama aqui. Autor. Que eu não criei ainda. Essa propriedade. Autor. Então. Provavelmente. Ele vai dar um erro. E vou colocar aqui. Vai ser. User. Olha só. Post. Autor. User. Então. Estou passando. Para. Essa. Propriedade. Autor. Estou passando. O usuário. Todas as informações. Do usuário. Agora. Como. Eu alterei. Esse Post. Aqui. O que? Que eu vou fazer? Como assim. Eu alterei? Eu alterei. Aqui. Colocando. Para o. Post. Coloquei aqui. A propriedade. Autor. E como. O User. Ele é. A instância. Do User. Entity. Agora. O autor. Ele é. A instância. Do User. Entity. Agora. Eu venho aqui embaixo. Eu coloco o Vardump. Um Vardump. O que? No Posts. Agora. Perceba. Que. Na hora que eu atualizo. Ele deu um erro. Por que? Porque o Set. Ele não está preparado. Para receber. Outra coisa. Que não seja. Uma. Uma String. Olha só. Eu venho aqui. No meu. Entity. Aqui no meu. Entity. Entity. Veja que o Entity. Aqui. Ele espera. Somente. Uma String. E se eu passar. Aqui um Mixed. Eu venho aqui. E passo. Um Mixed. Agora sim. Ele vai deixar. Quer ver? Eu vou atualizar. Aqui. O autor. De cada um. Desses Posts. Muito. 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 Fácil. E sem trabalhar. Com nenhum Join. Você poderia pensar. E fazer o seguinte. Aqui. Nesse For It. Aqui. Nesse For It. Aqui. Eu poderia pensar. Em fazer uma Query. Mas já pensou. Você fazer uma Query. Aqui dentro desse For It. Cada um dos Posts. Você fazer uma Query. Para poder pegar. O usuário. Desse Post. Então. Cada um. Desses Posts. Cada um. Desses Posts. Você faria uma Query. Nova. Já pensou. Tanto. Que iria consumir. Do seu. Bounty Dados. Já aqui. Eu fiz duas Queries. Que nem. O Largo. Ele faz. E nessas duas Queries. Eu monto. Do jeito que eu quero. Tá. Legal. Bonito. Mas só que. Eu tenho que dar um jeito. De chegar. Naquela estrutura. Que eu passei para você. Que é. Essa estrutura. Aqui. Quer ver. Eu vou pegar aqui. Do meu outro monitor. Essa estrutura. Aqui. Eu vou passar aqui. E colocar aqui. Eu tenho que dar um jeito. De chegar. Nessa estrutura aqui. Onde eu vou criar. O Belonges To. E vou passar aqui. O User Class. E Autor. Lembrando. Isso aqui. É como se fosse. Você falando uma frase. O Post. Ele pertence. A um Usuário. E esse Usuário. Eu vou colocar aqui. Nessa propriedade. Autor. Então. O Post. Pertence. A um Usuário. Fica muito mais. Bonito. Trabalhar dessa maneira. Então. Esse Belonges To. Não faz sentido nenhum. Eu criá-lo. Aqui dentro do Post. Não faz sentido nenhum. Eu vir aqui. E criar. O Belonges To. Aqui. Por quê? Porque. Já pensou agora. Nas outras tabelas. Que também trabalham. Com Belonges To. Eu vou ter que criar. Um Belonges To. Para cada um deles. Não faz sentido nenhum. Então. Como eu sei que todos os módulos. Eles estão estendendo aqui. Desse módulo. Então. Eu venho aqui. No módulo. No módulo. E coloco lá. Embaixo. Coloco aqui. Um Public Function. Public Function. Vai ser. Belongs To. Belongs To. E agora. O que está esperando. Esse Belonges To aqui. Vamos dar uma olhada aqui. No Index. Ele está esperando o quê? Está esperando aqui. O User Class. Isso aqui. Você não concorda comigo. Que é uma String. Então. Aqui no módulo. Eu estou esperando. Uma String. Que vai ser a classe. E o outro. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o nome. A propriedade. Que você vai colocar. Esse valor. Então. Posso vir aqui. E colocar. Que vai ser String. Property. Mas só que. Como. Eu mostrei para você. No começo dessa aula. Eu posso. Ou não. Eu posso. Ou não. Colocar aqui. O autor. Ou o nome que eu queira. Se eu não colocar nada aqui. Ele vai pegar o nome do módulo. Somente o nome do módulo. E colocar com letras minúsculas. Agora. A propriedade. Vai ser o nome do módulo. Com letras minúsculas. Então. Aqui. Eu vou ter que colocar. Um valor padrão. Que eu vou iniciá-lo aqui. Como nulo. Então. Aqui. Ele espera. Tanto uma String. Como também. Um valor nulo. Então. Eu coloco. Interrogação. String. Property. Então. Ele espera. Tanto uma String. Como também. Um valor nulo. E agora. Dentro desse. BelongsTo. Eu vou colocar. Simplesmente. Olha só. Que coisa legal. Eu vou colocar. Simplesmente. Um return. Vai ser. Relation. Chip. Belongs. To. Agora. Toda. Essa lógica aqui. Toda. Essa lógica aqui. Ele vai aqui dentro. Vai aqui dentro. Mas só que eu vou ter que dar um jeito de fazer ele. De um jeito muito mais abstrato. Porque do jeito que ele está funcionando aqui. Eu estou chamando diretamente. Aqui o Model. Post. Estou chamando diretamente aqui. Users. Então. Tem que dar um jeito de trabalhar de um jeito muito mais. Abstrato. Onde eu posso trabalhar com qualquer tabela. Então. Agora eu vou colocar. Relationship. BelongsTo. Vai ser. Create. With. E vou passar aqui o que? Eu vou passar o static. Class. Que vai ser a instância do Model. Por exemplo. O que eu chamo. No index.hp. O post. BelongsTo. O que vai aqui. O que vai aqui. O que vai aqui. Cadê? O que vai aqui. Isso aqui. O static. Class. É a instância. Da classe. No caso. A instância do Model. Que eu estou. Instanciando aqui. No caso. O post. Se eu trabalhasse com o self. Class. Ele pegaria. O nome. Dessa classe aqui. Do Model. Mas como. Eu coloquei static. Class. Ele vai pegar. A classe. Que está estendendo. Esse Model aqui. Mas é a classe. Que eu estou utilizando. Para instanciar. O Model. No caso. O post. E agora. Eu vou passar. Também o seguinte. Eu vou passar. O Model. O Model em si. Então aqui. Vai ser. No caso. A classe. Eu poderia. Muito bem. Colocar aqui. O Model. O Model. Deve. Aqui. Coloco. O Model. E aqui. Embaixo. Eu vou passar. O Property. Property. Beleza. E aqui. Vai ser. Ponto e vírgula. Legal. Então. Já tem aqui. Agora. Tem que criar. Esse. Relationship. BelongsTo. Eu venho. Crio aqui. Dentro de. Database. Eu venho aqui. Crio. Dentro de Database. Eu vou criar uma pasta. New Folder. Vai ser. Relations. Ou Relationship. Enfim. Coloque do jeito que você quiser. New Class. Relationship. BelongsTo. BelongsTo. Na hora que eu for trabalhar. Com o. HasMany. Eu vou criar. Relationship. HasMany. Pronto. Aqui. Agora. Vou ter que criar. Esse. Deixa eu só importar aqui. Agora. Eu vou criar. Esse método. Chamado. CreateWidt. Que é. Um método. Estático. Então. Vem aqui. Coloco. Public. Static. Function. Coloco aqui. O. CreateWidt. O que. Eu estou esperando. Aqui. Por parâmetro. Nesse. CreateWidt. Estou esperando. O. Static. Class. Vem aqui. Coloco. Vai ser. String. Class. Eu estou esperando. A classe. Quer dizer. A classe. Não. É. A classe. A classe. A classe. É a classe. Classe estrangeira. Digamos assim. Por exemplo. Eu tenho o post. E tenho. A classe. Que vai. Fazer a ligação. Com o. UserId. Do post. Por exemplo. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Dentro de posts. Eu tenho o. UserId. Para eu poder pegar. Todos os valores. Desse. Desse usuário aqui. Eu vou ter que trabalhar. Claro. Com o. User. Com o. Módulo. User. Que é exatamente isso aqui. Que é exatamente isso aqui. Então. Eu vou dar um nome. Para isso aqui. Aqui dentro do. Relation. Eu vou colocar o nome de. String. Foreign. String. Foreign. Class. É como se fosse. Uma classe estrangeira. E agora. Eu vou passar aqui. Por último. Vai ser exatamente. String. Interrogação. String. Vai ser. With. Qual que é o nome que eu coloquei aqui. É o. With. Não. Coloquei. With. Não. Coloquei. Aqui vai ser. With. Property. With. Property. Que é. Exatamente isso aqui. Que é. Exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Beleza. Agora. Eu vou ter que dar um jeito. De criar toda essa lógica. Que está aqui. Dentro do post. Tudo isso aqui. Aqui. Aqui dentro. Desse. Relationship. Belongs. Existiu. Só que de um jeito muito mais. Abstrato. Então. Vamos lá. Primeiro. Eu vou verificar. Se. Essa classe aqui. Essa classe. Ela existe. Então. Eu venho. Coloco. If. Not. Class. Exist. Eu vou passar. Essa classe aqui. Essa classe. Vamos colocar. Se bem que. Verificar. Essa classe. Se ela existe. Não faz tanto sentido. Por quê? Porque aqui. Eu estou passando. A própria classe. Que foi instanciada. Faz mais sentido. Verificar. Essa daqui. Essa daqui. Então. Venho. Coloco. Vai ser. O foreign. Class. Você entendeu. O que eu falei? É que. Como. Eu estou trabalhando. Diretamente. Dentro do módulo. Do módulo. PHP. E estou chamando. O static. Class. Então. Esse static. Class. É a classe. Que eu já estou utilizando. Para instanciar. No caso aqui. O post. Não faz tanto sentido. Eu verificar. Se ele existe ou não. Agora. Volto aqui. Se não existir. Eu vou colocar um. Throw. Exception. Throw. New. Exception. Onde. Vou passar aqui. Que a classe. Tal. A. Ou o módulo. A classe. A classe. Vai ser. Foreign. Class. Foreign. Class. Não existe. Não. Existe. Ou melhor. Model. Does not exist. É chique. Escrever. Em inglês. É chique. E agora. Eu vou importar. Aqui. O exception. Beleza. Então. Eu já estou verificando. Se essa classe aqui. Ela existe ou não. Agora. Eu vou colocar. Model. Igual. New. Class. Que é. Essa classe aqui. Que é. Exatamente. Essa classe aqui. E vou passar. Agora. Aqui embaixo. Vai ser. Results. Results. Igual. Model. Class. Model. Class. Chamando o que? Chamando o. All. Agora. Como eu já. Instancei. Esse class aqui. Que é o. Model. E o. Model. Está estendendo. Esse. Model. Aqui. Eu posso. Chamar diretamente. O. All. Posso. Pegar. E chamar diretamente. Aqui. Esse. All. Agora. Eu vou colocar. Um. Dump. Um. Var. Dump. Nesse. Results. Nesse. Results. Está percebendo. Que. Tudo. Que. Eu estou. Criando. Aqui. Nesse. Relationship. Belongs. To. É tudo. Mais. Abstrato. Porque. Eu não. Sei. Qual. Modo. Eu. Ser. E. Qual. Modo. Vai. Ser. E. Qual. Vai. A propriedade. Que. Eu vou. Colocar. Agora. Vai. Ser. Um. Die. Deixa eu. Só. Ver. Se eu. Coloquei. Um. Dump. Em. Algum. Outro. Lugar. Aqui. Não. Coloquei. Aqui. Coloquei. Aqui. Mas. Só. Que. Claro. Eu vou. Passar. Aqui. Belongs. To. Belongs. To. Onde. Vou. Passar. O. User. Class. User. Class. E. Vou. Passar. Aqui. O. Autor. Beleza. Agora. Eu vou. Mandar. Executar. Vem aqui. Eu. Atualizo. E. Apareceu. Aqui. Apareceu. Compost. Entity. Tá. Certo. É. Isso. Mesmo. Porque. Está pegando. O. All. Está pegando. O. All. Esse. Aqui. Agora. Eu vou. Tenho. Um. De. De. Pegar. Todos. Os. Id. E. Para. Pegar. Todos. Os. Id. Eu. Vou. Colocar. Results. Do. Mesmo. Jeito. Eu. Fiz. Aqui. Do. Mesmo. Jeito. Que. Fiz. Aqui. Do. Vai. Function. A. Minha. Closure. E. Vou. Passar. Aqui. Vai. Ser. O. Aqui. Tem. Que. Um. Mais. Abstrato. Também. Que. Vou. Utilizar. Para. Tudo. O. Nome. Que. Colocar. Aqui. Data. Acho. Que. Tá. É. Data. E. Eu. Vou. Colocar. Aqui. Data. Chamando. Aqui. O. User. User. Não. Perdão. Agora. Que. Vem. A. Parte. É. Um. Pouquinho. Mais. Complexa. Porque. Eu. Trabalhar. Agora. Com. O. Reflection. Class. Lembra. Aqui. No. No. Que. Eu. Trabalhei. Reflection. Class. Aqui. Reflection. Class. Eu. Peguei. Aqui. Aqui. Eu. Tô. Trabalhando. Com. Reflection. Class. Pegando. O. Short. Name. Eu. Vou. Que. Fazer. Mesma. Coisa. Aqui. A. Mesma. Coisa. Aqui. Então. Vou. Criar. Vai. Ser. Private. Static. Function. Static. Function. Vai. Ser. Que. Nome. Que. Posso. Colocar. Colocar. Get. Foreign. Get. Foreign. É. Property. Property. Eu. Vou. Pegar. Exatamente. Isso. Aqui. Exatamente. Isso. Aqui. Contro. C. Vou. Colocar. Aqui. Só. Que. Aqui. Que. 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 Passar. Eu. Passar. Isso. Aqui. Vou. Passar. Esperar. Por. Parâmetro. Model. Vai. Ser. Aqui. Model. E. Vou. Passar. Exatamente. Aqui. Passar. Exatamente. Aqui. Porque. Esse. Reflection. Class. Ele. Espera. Ele. Espera. A. Instância. De. Uma. Classe. E. Pegando. A. Instância. De. Uma. Classe. Eu. E. Eu. Vou. Fazer. Seguinte. Eu. Colocar. Aqui. Embaixo. Deixa. Tirar. Isso. Aqui. Comentar. Isso. Aqui. Eu. A. Também. Vou. Importar. Aqui. Reflection. Class. E. Agora. Aqui. Embaixo. Eu. Vou. Colocar. A. Também. O. Segundo. Parâmetro. Aqui. Ele. Vai. Ser. Isso. Aqui. Esse. With. Property. Não. Eu. Fazer. Seguinte. Eu. Vou. Criar. Um. Método. Somente. Para. Poder. Pegar. Nome. Pegar. Nome. Ó. Só. Que. Criar. Um. Método. Aqui. Dentro. Só. Para. Poder. Pegar. Nome. O. Nome. Curto. Da. Classe. Eu. Acho. Que. Ficaria. Melhor. Se. Criasse. Aqui. Uma. Uma. Pasta. Dentro. App. Criar. Aqui. Pasta. Chamada. Library. Library. E. Aqui. Dentro. De. Library. Eu. Vou. Criar. Uma. Classe. Chamada. Helper. Helper. Ou. Eu. Poderia. Também. Criar. Uma. Função. Uma. Um. Arquivo. Onde. Eu. Crio. Várias. Funções. Mas. Não. Vou. Criar. Aqui. Mesmo. Dentro. Helper. Ou. Melhor. Helper. Porque. Vão. Vários. Helper. Aqui. Dentro. Eu. Vou. Renomear. Aqui. Para. Helper. E. Eu. Vou. Colocar. Public. Function. Public. Estetic. Function. Vai. Ser. Fácil. De. Resgatar. E. O. Nome. Que. Colocar. Vai. Get. Class. Short. Name. Short. Name. Aqui. Vai. Ser. O. Class. A. Class. Que. Vai. Ser. Aqui. Aqui. Não. Vai. Ser. Uma. String. Porque. Ele. Pode. Ser. O. Ou. Ser. Qualquer. Tipo. Classe. Então. Aqui. Desse. Jeito. Class. E. Eu. Vou. Fazer. Seguinte. Ó. Dá. Um. Control. Z. Aqui. Para. Poder. Pegar. Isso. Aqui. Dá. Me. Incomodando. Pouquinho. Que. Essa. Classe. Helpers. Ela. Vai. Ter. Ela. Vai. Existir. Somente. Para. Poder. Ter. Vários. Métodos. Para. Ficar. Fácil. De. Criar. Projeto. Daí. Vai. Entrar. Em. Desacordo. Com. Aquele. O. S. Do. Solid. A. Responsabilidade. Única. Mas. Aqui. Nesse. Caso. Acho. Não. 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 Passar. O. Onde. Pegar. Fazer o seguinte. Vai ser. Returning. Exatamente. Isso. Aqui. Agora. Venho. Aqui. No. E. Pegar. Vai. Ser. Isso. Aqui. Vai. Ser. Helpers. Helpers. 2. 2. 2. 2. 2. Class. Short. Name. Certo. E. Vou. Passar. Aqui. Que. Vai. Ser. O. Eu. Tinha. Colocado. Aqui. Lembro. Mais. Peraí. É. Estetic. Perfeito. Estetic. Coloco. Aqui. Peraí. Não. Helpers. Vai. Ser. Estetic. 2. 2. 2. 2. É. Que. Estou. Vendo. Não. Está. Está. Certo. Está. Certo. É. Isso. Mesmo. Mas. Só. Que. Aqui. Pegando. A. String. Da. Classe. Então. Aqui. Não. Está. Certo. Está. Está. Certo. Agora. Primeiro. Vamos. Ver. Se. Isso. Aqui. Está. Funcionando. Eu. Vou. Comentar. Aqui. Eu. Tirar. Isso. Aqui. Porque. Se. Funcionar. Aqui. Se. Funcionar. Aqui. Esse. Get. Class. Short. Name. Quer dizer. Que. Vai. Funcionar. Aqui. Também. Vai. Funcionar. Também. Vamos. Lá. Eu. Vou. Atualizar. Está. Tudo. Em branco. Por. Que. Porque. Esqueci. De. Colocar. Um. Vardump. Um. Vardump. Nesse. Results. Agora sim. Atualizo. Beleza. Então. Está. Funcionando. Então. Está. Pegando. O. Nome. Classe. Então. Sabendo. Disso. Eu. Posso. Falar. Que. Estou. Esperando. Aqui. Uma. String. Mas. Também. Vai. Ser. Estância. De. Classe. Porque. Esse. Reflection. Classe. Aqui. Olha. Só. Ele. Espera. Tanto. Um. Objeto. Espera. Tanto. Um. Objeto. Cadê. 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 Ele. Espera. Tanto. Um. Objeto. Como. Uma. String. Então. Vai. Ser. Isso. Certo. Agora. Voltar. Aqui. Discomendo. Isso. Tiro. Isso. Espera. Discomendo. Isso. Tiro. Isso. Aqui. E. Aqui. Eu. Vou. Pegar. Aqui. Em cima. Vai. Ser. Class. Name. Vai. Ser. Igual. Helpers. Dois. Pontos. Get. Class. Short. Name. Onde. Eu. Vou. Passar. Aqui. Vai. Ser. O. Model. Class. Não. O. Foreign. Class. Foreign. Class. Agora. Esse. Class. Short. Name. Eu. Vou. Fazer. Seguinte. Eu. Vou. Concatenar. Aqui. 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 Embaixo. Eu. Vou. Colocar. É. Foreign. Foreign. Key. Foreign. Key. Vai. Ser. Igual. Onde. Vou. Pegar. Class. Short. Name. E. Vou. Concatenar. Com. Underline. Underline. Id. Agora. Se. Eu. Colocar. Um. Vardamp. Nesse. Foreign. Key. Foreign. Key. O. Que. É. Aparecer. É. Para. Aparecer. User. Underline. Id. Então. Vou. Colocar. Aqui. Um. Dai. Venho. Aqui. Atualizo. Tá. Aqui. User. Id. Mas. Só. Que. Eu. Tenho. Que. Colocar. Aqui. Com. Letras. Minúsculas. Eu. Vou. Vir. Aqui. Colocar. Str. To. Lower. To. Lower. E. Coloco. Aqui. Letras. Minúsculas. Agora. Sim. Tá. Ali. User. Id. Agora. Eu. Posso. Utilizá-lo. Para. Que. Aqui. Vai ser. Return. Data. Foreign. Foreign. Key. Pronto. Então. Vamos supor. O seguinte. Terceiro. Foreign. Key. Foreign. Key. Ué. Ah. Tá. Perdão. É que aqui. Eu tenho que passar. Claro. Use. Foreign. Key. Foreign. Key. Pronto. É que é o seguinte. Você não concorda comigo. Que aqui. Nessa classe. Nessa. Nessa tabela. Posts. O campo. Que liga. As duas tabelas. É o. User. Id. Então. O que eu estou fazendo. Eu estou pegando o nome. Da classe. Que é o. User. Que é o meu. Model. User. Eu estou pegando somente o nome. E estou concatenando com o. Underline. Id. Agora. Todos. Os relacionamentos. Que você for fazer. Lá no seu banco de dados. Você vai ter que trabalhar dessa maneira. Vai ser. Por exemplo. O nome da classe. Que está ligando as duas tabelas. Com o. Underline. Id. Aqui. No banco de dados. Se tem o. Category. Id. Na hora que eu for passar. Aqui. Na hora que eu for passar. Aqui. O category. Eu venho. Coloco aqui. Olha só. Category. Eu não criei. Esse category. Mas o que aconteceria? Ele pegaria. Esse category. Aqui. Que é o nome do módulo. Colocaria tudo minúsculo. E concatenaria. Com o. Underline. Id. Agora. Ele vai pegar. E ligar. As duas tabelas. Através desse campo aqui. Do category. Id. Deu para entender. Então. Se você criar uma classe. Por exemplo. Um módulo. Chamado. User. Sei lá. Test. Não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai pegar. O user. Test. E colocar. O underline. Id. Então. Você tem que tomar esse cuidado. Na que você cria. O campo. Que vai ligar. As duas tabelas. Você vai ter que colocar. O nome do módulo. O mesmo nome. Claro que sem o underline. Porque o underline. É criado. Aqui dentro. Dessa classe. Então. Já estou pegando. Os ids. Olha só. Estou pegando os ids. Vem aqui. Atualizo. Pego os ids. Está aqui. Os ids certinho. Mas só que. Eu vou ter que dar um jeito. De colocar esses ids. Em valores únicos. O array. Tem que ser único. Porque aqui. Eu mostrei para você. Que o 38. Está aqui. E provavelmente. Está repetindo aqui também. Então. Na hora que eu for utilizá-lo. Eu vou ter que trabalhar com o array unique. Agora. Eu vou trabalhar em cima desse get foreign property. Eu vou. Vir aqui. Baixo. E colocar. Vai ser return. Ou melhor. Vou pegar. Class. Short name. Vai ser igual. Helpers. Eu poderia aproveitar. Ele. E passar aqui. Vai ser. Class. Vai ser uma string. Class. Short name. Class short name. Daí agora. Na hora que eu for chamar ele aqui. Na hora que eu vier aqui. E passar. Vai ser. With name. Igual. Seria. Self. Dois pontos. Dois pontos. Deixamos aqui. E passo. O que? Passo aqui. O. O módulo. O módulo. Está certo. É o módulo. Não. O módulo não. Porque aqui. Eu utilizaria. Esse módulo aqui. Para poder pegar o nome. Da classe. Utilizando o reflection. Mas como eu já estou pegando. Aqui. Nesse helpers. Então é só passar o class short name. E passar aqui a propriedade. Daí eu venho. Coloco o return. Se. Isso aqui. Ele for nulo. If not. É. With property. With property. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o class short name. Se não. Vai ser o. With property. Pronto. Agora venho. Posso tirar isso aqui. Ou melhor. Deixo aqui. E passo aqui. O seguinte. Aqui vai ser o class short name. E o segundo vai ser. Isso aqui. With property. Passo. With property. Agora vou dar um vardamp. Nesse. With name. Vamos ver. Atualizo. Está aqui. Pegando o autor. E se eu não colocar o autor. Se eu vier aqui. Tirar esse autor. Tem que pegar o nome da classe. Eu vou atualizar. Está aqui. Pegou o nome da classe. Mas só que tem que colocar o nome. Com letras minúsculas. Então eu vou vir aqui. Dentro aqui. E vou colocar. STR. Aqui. STR to lower. Agora sim. E aqui embaixo. Eu vou tentar um jeito de fazer aqueles dois for it. O primeiro for it. Vai ser for it. For it. Cadê o for it. Results. Esse aqui. Esse result aqui. Então eu coloco. Results. As. Aqui eu vou passar o nome de data. Porque tem que ser o mais genérico possível. Então esse results aqui. É exatamente isso aqui. Exatamente o post. E agora o outro for it. É exatamente isso aqui. Do user class. Então agora eu venho aqui. Ah tá. E também. E também. Eu vou tentar um jeito. De. Trabalhar com essa query aqui. Que eu acabei esquecendo. Essa query aqui. Essa query que eu ainda não criei. Então essa query. Eu vou criar aonde ela. Eu vou criar aqui dentro do módulo. Então eu vou por enquanto tirar isso aqui. Não chegou nessa parte ainda. Eu posso até comentar isso aqui também. Agora eu vou criar. Exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. E eu vou criar aonde. Eu vou criar. Aqui dentro do módulo. Vai ser o related with. Public function. Related. Related. Related with. Eu vou esperar aqui por parâmetro. Vai ser um array. Related. Onde eu vou colocar. Eu já tenho pronto isso aqui. Então eu só vou copiar e colar. Estou pegando a conexão. Estou criando aqui a minha query. Onde o nome da tabela. É o this table. Então na hora que eu coloco aqui. Post. Igual a new post. O que está acontecendo. Ele vai pegar o this table. Mas só que nesse caso aqui. Ele tem que ser o que? Ele tem que ser o user. Não pode ser o table desse aqui. Não pode ser esse post aqui. Não pode ser esse post aqui. Então agora volto aqui. No meu módulo. Where id. In. In o que? Estou dando aqui o upload nos ids. Isso aqui você já viu lá no começo da aula. Estou executando aqui a query. E estou retornando aqui o get entity. Legal. Tá. Mas agora como que eu vou fazer para poder pegar esse table aqui. Sendo o. A tabela do user. E não do post. Vamos lá. Volto aqui. E vou colocar. Aqui o seguinte. Vai ser related. Related. Igual. Related with. Igual. A new foreign class. Porque agora. Estou instanciando. A classe. Que é essa classe aqui. Estou instanciando isso aqui. Deixa eu só voltar aqui com o autor. Mas fica melhor. Então agora estou instanciando essa classe. E. Vou colocar related with. E vou chamar o que? Adivinha. Como isso aqui. Ele é um model. Eu posso chamar exatamente isso aqui. Esse related with. Posso chamar aqui. E vou passar exatamente os ids. Então vai ser array. Unique. Onde eu passo os ids. Pronto. Agora aqui vai ser results. Results from related. E vou colocar um vardump. Um vardump no results from related. Volto. Atualizo. Está aqui. Pegando aqui do user entity. Aqui tudo certinho. Legal. 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 Agora sim. Eu vou fazer aqueles dois for it. For it. E for it. O segundo for it. Vai ser for it. Onde eu vou pegar o results. From related. Aqui eu vou passar o data from related. Data from related. Lembrando que esses nomes aqui. Você pode colocar o nome que você quiser. Não precisa ser exatamente isso aqui. Eu vou fazer se o data passando aqui o foreign key. O foreign key. Se ele for igual. Espera aí. É o foreign key. É isso mesmo. É o foreign key. O foreign key que é esse aqui. Cadê? Esse aqui com o underline id. Se ele for igual. Se ele for igual ao data from related. Passando aqui o id. Daí eu vou colocar. Olha só que legal. Eu vou passar aqui o data. Data o quê? Eu vou pegar exatamente esse with name aqui. Então eu venho e coloco o with name. Esse with name. O que ele vai ser? Ele vai ser ou o autor aqui. Ou ele vai ser o nome do módulo com todas as letras minúsculas. Então vai ser igual. Vai ser igual o quê? Vai ser igual o data from related. Pronto. Agora eu posso vir aqui no post. Eu posso apagar tudo isso aqui. Porque eu não vou precisar mais disso. Venho aqui no index. E eu vou colocar um vardump. Um vardump aqui nesse post. Vocês vão ver se ele vai funcionar. Coloco aqui no dai. Vamos lá. Eu vou atualizar. Não está funcionando. Por quê? Eu acho que eu esqueci de retornar em algum gata. Esqueci de retornar aqui. É claro. Vai ser um return. Return o quê? Results. Porque o que eu alterei aqui foi o results. Porque aqui no data. Foi onde eu estou colocando. O with name. Que vai ser ou o autor. Ou o nome do módulo. E estou passando para ele. O valor da. Na instância da classe. Dessa classe aqui. Do foreign class. Agora. Eu venho aqui. Eu atualizo. Está aqui. Vamos ver se realmente isso aqui está funcionando. Se está certo. Eu vou pegar o id. Esse id aqui. O id3. User id5. Id3. Aqui o post. Id3. User id5. O user id5 aqui. Qual que é o nome? É o denner. Vem aqui no users. Espera aí. Só fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Aqui no users. Está aqui. O 5. Ele é o denner. Então está funcionando certinho. Agora eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Tiro aqui. E vou fechar aqui. Vai ser o l. for it. For it. For it. For it. For it. Posts. As. Post. E vou. E calma. Aquele daqui a pouco. Eu vou mostrar para você. Eu vou dar um outro exemplo. Utilizando essa mesma estrutura. Onde eu vou pegar todos os comentários. E pegar o dono desses comentários. Utilizando esse relacionamento aqui. Então vai ser php. And for it. And for it. E vou colocar o li. Php. Echo. Vai ser post. Onde eu chamo aqui o title. E depois eu vou colocar um traço. O autor. O autor desse post. Vai ser echo. Post. Chamando o autor. E passo aqui o first name. First name. Agora venho aqui. Eu atualizo. E pronto. Está aqui. É só colocar aqui. Autor. Dois pontos. E agora. Eu vou fazer a mesma coisa para os comentários. Eu não criei o model. Nem a entity. Ah tá. E também aqui o library. Eu coloquei com letras maiúsculas. Então eu vou renomear aqui. Com letras minúsculas. Vai ser o rename. Library. Perfeito. Agora venho aqui. Vai ser library. Com letras minúsculas. E aqui no módulo. Vai ser. Eu vou importar aqui. Com letras minúsculas. E também. Aqui. Eu vou importar com letras minúsculas. Perfeito. Porque eu gosto de criar todas as minhas pastas aqui. Com letras minúsculas. E se o arquivo. Dentro dessas pastas. For em classes. Daí sim. Eu coloco com letras maiúsculas. Pronto. Agora eu volto. Aqui dentro do meu módulo. Eu crio. New class. Vai ser. Comment. Comment. Está aqui. O comment. O comment. Está aqui. O comment. Daí eu venho. E coloco aqui também. Dentro de entity. Cadê entity? Não estou achando daqui. Comment. Entity. Eu vou colocar aqui. Vai ser. Extend. Extend. Vai ser o comment. Comment não. Perdão. Vai ser o entity. E vou. Aqui dentro de. Cadê o comment. Eu vou estender o módulo. E eu vou colocar aqui um protected. Protected. String. Table. Vai ser igual ao que? Vai ser. Comment. Agora venho. Aqui dentro do index. E vou. Colocar. Comments. Igual. A new. Comments. Que é o módulo. E eu vou passar. Vai ser. Comments. Aqui vai ser. Comments. No singular. Vai ser. Comments. Chama aqui. O belongs to. Está certo. Belongs to. E eu vou passar. User. Class. E eu vou. Posso colocar aqui o autor. Pronto. É bem. Eu coloco um vardump. Um vardump nesse comments. E vou colocar aqui um die. Vamos ver. Isso vai funcionar. Eu vou atualizar. Olha só. O comment entity. Isso aqui é a instância do comment entity. E esse aqui é a instância do user entity. Agora. Todos esses. Esses dados aqui. Eu posso utilizar. As informações que estão dentro do user entity. A mesma coisa aqui. Vale para o comment entity. Eu posso criar funções para trabalhar diretamente com essas informações aqui. Agora. Eu vou pegar. E fazer a listagem dos comentários. Aqui vai ser. Comments. Comments. Passo aqui o. Comments. O nome aqui do campo é. Comments. O autor. Vai ser. Comments. Autor. First name. Vamos ver. Atualizo. Está aqui. E se. Eu tirar. Esse autor. Ele vai dar um erro. Aqui. Ele vai dar um erro. Deu um baita de um erro aqui. Por quê? Porque não existe esse. Essa. Esse índice autor. Porque agora. Não é mais autor. Estou pegando o nome. Aqui do model. Eu vou colocar um vardump. Um vardump. Nesse comments. Para você ver que agora. As informações. Estão dentro aqui. Do user. Olha só. Está aqui dentro do user. Então. Sabendo disso. Eu posso vir aqui. E chamar. User. Pronto. Vem aqui. Atualizo. E. Ah tá. Não é aqui. É aqui. É aqui. Agora sim. Atualizo. Está aqui. Funcionando. Certinho. 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 E agora. Para finalizar essa aula. Eu vou vir aqui. Dentro do. Relationship. BelongsTo. E vou tirar esse método. Aqui. Esse get foreign property. Por quê? Porque quando eu pensei em criar ele. Eu pensei que eu colocaria. Isso daqui. Isso daqui. Eu pensei em colocar aqui dentro. Dentro desse get foreign property. Que faria mais sentido. Mas só que. A única coisa que ele está fazendo. Aqui dentro desse método. É essa lógica aqui. Então. Eu vou tirar daqui. Tiro. E coloco diretamente aqui. Que vai dar o mesmo resultado. Exatamente a mesma coisa. Porque o nome aqui. Olha só. É o it's property. Que é o que eu estou utilizando aqui. E tem o class short name. Que é exatamente isso aqui. Então agora. Eu volto aqui. Eu atualizo. E continua. Exatamente da mesma maneira. Então. Se você gostou dessa aula. Deixe o like aqui embaixo. E se inscreva no canal. Valeu. Um abraço. E até a próxima aula. Que vai ser sobre. Como fazer um relacionamento. Has many. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.